E salve meus queridos amigos, é uma grande honra para mim tê-los aqui novamente no canal. Estamos aí fazendo uma super saga de um jogo parecidíssimo com Resident Evil, ou Silent Hill. Trata-se desse joguinho aqui chamado Tenren Danas, que é um jogo aí de uma detenta, né? Uma ex-presidiária, até quando o jogo começou, que estava sendo levada para algum lugar aí, algum cárcere e tal. Até que o ônibus dos presidiários bateu, né? Parece que todos morreram, desapareceram. E ela permaneceu viva, cavalgou até certa parte e desmaiou no meio do caminho, até que foi parar misteriosamente nessa mansão assombrada. E nessa mansão aqui, no primeiro gameplay, nós nos deparamos já com três zombies e com puzzlers para fazer. E nós nos deparamos também com esse inventário aqui, que lembra muito Resident Evil. Então tá aí uma boa justificativa para você permanecer no meu vídeo. Esse jogo é muitíssimo parecido com o glorioso Resident Evil, cara. Apesar de ser um jogo indie, um jogo praticamente nem conhecido. Ele não é nem tão novinho assim, mas infelizmente poucas pessoas o conhecem. Eu estava procurando por outros jogos, cara, num blog aí. Até que eu encontrei fotos desse jogo e umas duas gameplays só aí, gringas até, de pessoas jogando ele. Aí eu me interessei e arrumei ele aí junto ao Steam aí. E recomendo a você também, que gosta de survival horror, jogos dessa natureza. Tá indo atrás dele. E vem com o tio Gaia para mais um gameplay. Nós pegamos uns itens aqui. Não exploramos todos os lugares do jogo. Aqui tem muito lugar. Ih, rapaz, isso é novo, hein? Foi só eu falar que nós não exploramos tudo. Rapaz, uma zumbi fêmea, cara. Não. Mantém a distância. Rapaz, essa parte aqui é nova, cara. Caraca, esse jogo vive me surpreendendo, mano. Não, e depois que eles virem a gente já era, mano. Sem contar que eles correm também, né? Ó, como eu ainda não tenho pistola nem 12, eu sei que aqui pega a pistola que eu vi em umas fotos. Não, 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 não. A única alternativa que nós temos aqui é da facada. Acortei o braço dele ainda. Será que ele tá morto, cara? Tá morto. Rapaz, já começa a gameplay já com essa atmosfera aí pesada, hein, mano? Meu Deus. Olha a ambientação desse jogo, cara. Tipo, ele não é tão claro assim, não, entendeu? Eu botei ele claro assim porque a minha vista, como eu já sou um senhor de idade, força a minha vista. Ela tá olhando pra cima. Força muito a minha vista. E também fica difícil pra vocês que acompanham aí, pelo YouTube, acompanhar o vídeo com destreza, entendeu? E depois que renderiza o vídeo aqui no meu gravador de DVD, de gameplays, o jogo fica mais escuro naturalmente, entendeu? E aqui vai pedir uma chave. Ah, abriu. E não descartou a chave. Cara, quando dá essa carregada assim, dá uma apreensão, mano. O que será que vem agora? Você já veio o zombie aí, cara? E tem muitos caminhos aí no início do jogo que nós não exploramos. Mas tudo bem, vida que segue. Segue a aventura. Quando a tela fica muito preta assim, dá esse load aí. Ou é uma gama de puzzle, ou é uma gama de mais zombies aí. E os zombies aqui lembram muito os de Resident Evil, cara. Mais uma razão pra quem é amante do survival horror aí, tá adquirindo esse jogo. Um jogo que tem bons gráficos. Tem uma ambientação boa. Olha essa estátua. O que que te lembra essa estátua aí? Cara, eu acho que os idealizadores desse jogo passaram a vida jogando Silent Hill e Resident Evil. Não é possível, cara. Mais uma chave. Qual é o formato dela? Ó, e pra quem não viu o primeiro vídeo, temos essa opção aqui. Examinar. Essa daqui, eu vou... Eu vou classificar essa chave aqui como a chave tridente. Ela tem o emblema de um tridente. Então nós vamos procurar por... Opa, tô pegando mais bala aí de bereta, apesar de não ter a bereta ainda. Um televisor. E aí, liga. É, mas quando liga, olha o que acontece. Fica uma coisa estranha, cara. Ah, por que que o jogo ficou assim? Ficou pixelado? É melhor eu desligar, cara. Isso é algum bug do jogo. Deve ser devido à minha placa, que eu... E agora ficou em preto e branco. Eu não sei se é por causa da minha placa ou se é porque o jogo é... É assombroso mesmo, né? Ah, agora voltou ao normal. Sei lá, cara. Parece que isso tem a ver com as assombrações do jogo mesmo. Olha, aqui dá pra deixar item pra trás. Então eu vou deixar esse esparadrapo aqui no chão. E vou deixar o isqueiro... Não, só o esparadrapo. Tá no chão, né? Tá no chão. O bom que eu posso pegá-lo depois. Essa porta não abre. O telefone não funciona, claro, né? E a lareira? Não tem nada pra se usar na lareira. Já tá acesa. E essa porta? Abriu. Cara, não vejo a hora de pegar uma beretinha, cara. Pra eu me sentir mais sossegado, tá? Mais protegido. Mais segurança. Caraca, já um no corredor. E eles vêm, cara. É estranho. Isso, acerta de esquininha. Macetinho do Beating Up. Batendo o inimigo fora da tela. Caraca. Aí, eu tô escapando na sorte, cara. Não é que eu peguei já a manha do... De matar na faca, não. Tô dando a sorte pura mesmo. Mais um toca-disco. Esse provavelmente não é pra gravar jogo. Será que é pra gravar jogo também? Vamos eliminá-lo. Avenir o recorde das saves progress. Então é pra salvar o jogo? Sim. Vim dessa porta, né? Temos agora essa. Não abre. Temos essa. Está destrancada. Cara, o jogo tá ficando mais tenso, mano. E eu tô gostando disso. Pô, eu vim daqui, cara. Tô vim daqui. Fiz aquele trajeto. Matei um zumbi aqui no corredor. O barulho dos cães está me assustando. Então eu vou voltar lá mais uma vez. Bom, o único item chave que eu peguei foi essa chave aqui, né? A chave com o emblema de um tridente. Cara, eu fico intrigado que de vez em quando ela olha pro alto, cara. Parece que ela tá vendo alguma coisa. É, aqui aconteceu o lance que eu peguei a chave. Eu tentei ligar a televisão ali e o jogo ficou pixelado. Cara, eu não queria deixar esse esparadapro pra trás, mas vou ter que deixá-lo, mano. Não uso aí. Bom. Aqui também eu não tenho item que se use aqui. Provavelmente aquilo ali é só depois, cara. Vim daquela porta e agora ela trancou. Então, vamos voltar lá pro início do jogo lá. Já que eu tenho chave nova, não tem por que eu me desesperar, né? O jeito é a gente retornar, então. Esse jogo aqui, se você não acompanhou o primeiro vídeo, eu tava comentando com os inscritos, cara, que tava sentindo falta de Resident Evil, cara. Que eu tinha zerado um remake, dois remake, três remake, entendeu? É até uma ideia jogar os antigos até, mano. Tava querendo jogar... Olha aí a porta aí. Uma coisa mais recente. Até que esse jogo caiu do céu aí, cara. Eu navegando nesses blogs de jogos aí, que eu vivo navegando, acabei me deparando com esse daqui. Aí foi paixão à primeira vista, mano. É um jogo indie aí, desconhecido, mas... Merecia tá... Tá aí com mais holofotes. Minha tela tá carregando muito. Apreensão. Cara, eu achei que era dois zumbis aqui, de cara pra mim. Duas estátuas, cara. É, mas tem um corredor ali, ó. E eles têm um faro aguçado, cara. Ele... Eles conseguem... Ah lá, viu? E eles correm. Caraca, ele cuspiu ervilha em mim, mano. Ruim pra dar facada aqui, que tem que travar com força, cara. Você tem que bater e sair. Morre, criatura. Viu meu sangue? Ainda tá verdinho ainda. Pô, fiquei até preocupado até, cara. Bom, aqui é tudo novo. Então vamos vasculhar tudo. Caraca, um símbolo ali. Símbolo meio que militar, meio iluminati, sei lá. Cara, tem tanto lugar aí pra me explorar, mano. Livros velhos. Isso daqui tá parecendo muito com a mansão Croft, cara. Mansão da Lara Croft. Eu vim dessa porta, então agora a gente vai vir aqui na esquerda. Ver se não há algo aqui. Eu jurava que ela ia empurrar essa estátua, cara. Do jeito que... Esse jogo tá parecido com Resident Evil. Tem uma escada? Opa, uma aqui. Mais uma chave. Que chave é essa? É uma Old Key. Vamos examinar. Rapaz. Vai ter algum quebra-cabeça aqui, hein. Em algum momento do jogo. Será que essa estátua não empurra, não? Isso daqui tá com a maior cara de que essa estátua empurra pra ali, cara. Não vai ser susto nenhum se isso acontecer. Olha lá. O botão E ali já apareceu. Olha lá. Aí. Caraca, quando eu falo que é uma própria descarada de Resident Evil, as pessoas não acreditam, cara. Tava falando isso com um colega meu, cara. Sobre esse jogo. Ela falou, cara, isso daí é uma cópia aí descarada de Resident Evil. Agora eu vou jogar a estátua lá embaixo. E ela provavelmente, né? Ué, ela não empurra mais, não? Se empurrou até aqui. Por que que eu não posso jogar ela lá embaixo? Estranho. Ou será que eu tenho que colocar algum item nela pra ela cair? Não, não. Vamos tentar, então, puxar a outra. Não dá. Cara, eu tenho certeza que essa estátua não cai mesmo. É, ela não cai, não, cara. Bom, então... Peguei essa chave, né? A old key. Eu vou ter que procurar onde eu uso ela, então. Ou será que tem alguma coisa ali impedindo que a estátua caia? É um caso a se pensar, né? Rapaz, tu me susto agora com esse trovão, cara. Até essa sensação, cara. Que eu não sentia a tempo. O susto. Resident Evil por isso daqui. Pedir o quê? Eerth of the Eerth. É um outro tipo de chave. Então, essa old key que deve ser usada lá atrás, cara. Provavelmente. Bom, aqui nada acontece. Só puxei aquela estátua pra ali. Então, vamos voltar. Deve ser algum caminho que a gente não fez ainda. E o jogo está começando a ficar muito embaralhado, sabe? Muito caminho pra se ir. Aqui eu já fui. Essa porta foi essa daqui, né? Com o desenho do tridente. E agora eu tenho essa old key. Vamos ver se ela se usa aqui? No. Algum lugar ela tem que ser usada, mano. Sei disso. E é como eu falei. Há muitos caminhos ainda a serem explorados nesse jogo ainda. A sala de save. Vamos salvar sim, claro. Por que não? Qualquer... Qualquer pequeno avanço que nós dermos aqui no jogo. Vou deixar isso aqui também. Vou deixar os discos tudo aqui no chão. Vamos ver se há outro caminho aqui que eu não explorei. Com certeza tem, cara. Emblema do tridente. Cara, estou andando para o mesmo lugar, mano. Estou achando que eu vou ter que descer lá embaixo, hein. O emblema ali que está ali é uma figura egípcia. Aqui eu fui, né? Vamos descer lá embaixo. Vamos ver se não é para lá que está o inquérito. Essa chave chamou a cara de ser dali, cara. Emblema de uma lua. Essa chave não vai ser usada. Eu estou entregado com esse item aqui, cara. Que nunca está sendo usado em lugar nenhum. Desenho de um sol. Apareceu a lição. Aqui eu já abri? Já. Não era para ter. Ah, não. Não foi bom ter entrado. Que aqui eu estou na parte de baixo daquela que eu estava lá em cima. Onde eu matei dois zumbis. E empurrei a estátua, né? Ali, a estátua ali. Cara, essa... Aquela escada ali que está me atrapalhando, cara. Nada a ver. Eu já estou viajando também. Cara, era para mim derrubar aquela estátua ali aqui embaixo, eu acho, hein? A não ser que seja só depois. Aqui nada quebra. Então vamos sair. Nada feito por aqui também. Estou escutando uns sons estranhos, hein? É o banheiro, quer ver? É o banheiro, quer ver? Nossa, o carregamento longo, cara. Estou intrigado com aquilo ali. Aparece o sinal, mas não deixa eu usar. Aqui eu uso o isqueiro no início do jogo. Esse item aqui está me intrigando muito. Entendeu? E parece... E parece que não há nada novo para se fazer aqui. Esse jogo é tão denso, cara. Apesar de não aparecer, que ele dá essas carregadas aí, cara. Descarregada aí que dá até apreensão, até. Deslocked. Cara, eu preciso recordar como é que eu volto para o início do jogo. Tem para mim que... A treta está para lá, sabe? O inquérito está para lá. Parece que é essa porta aí. Vamos ver se deixa também. Não deixa eu voltar. Não deixa eu voltar. Foi como eu imaginei. Então... Então está para cá, cara. Está aqui para cima, então. O que eu preciso resolver. Não é isso. Eu sequer fui ainda. Então é o símbolo do... Da lua ali. É nem do sol, como eu havia dito. É da lua. Essa não abre. E aqui? Aqui abre. Não, sai lá fora. Nós vamos explorar aqui, que eu estou com uma chave nova, cara. Eu estou com essa tal de old key aí. Pode ser usada em algum lugar. É bom, é bom o jogo ser desafiador assim. Eu gosto. Aqui sim é o símbolo do sol, mas não vai... Isso, não aceita a chave. Talvez ela tenha que abrir um criado do mudo. Eu joguei no chão os paradrapos, né? Esse é bom. Porque uma hora os zumbis vão engrossar o caldo. Caraca, o outro... Cara, vou deixar algo pra trás, mano. Isqueiro? Isqueiro. Se eu precisar dele, eu volto aqui e pego. Aí retorno no corredor. Aqui no meio deveria ter uma porta. Não tem, cara. Tá estranho isso. É, então o jeito é voltar. Não é aí também. Não é aí que pede essa chave. Vamos lá pra baixo. Aqui já tentei, não é? Se escriar do mudo também são muito suspeitos. Cara, eu tô com uma chave velha ali. Old Key. Não uso, cara. Islock. Is symbol of sun. Sol. Can use doors when we lock the jammed. Cara, o ruim do jogo ser em inglês é isso, mano. Não dá pra se ter uma noção, cara. Do que... O que tem que fazer. Isso é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim. Não abre. Vênus. Símbolo de uma Vênus. É o banheiro? Alguém? Ou banheiro, cara? A única parte que eu acho que deveria ter que usar essa chave é lá no início do jogo. Mas não tem como ir lá. Então vamos procurar de novo a porta dupla com o símbolo do tridente. Que só pode ser lá, cara. Deve ter alguma coisa ali na minha frente, na minha cara ali que eu não tô vendo. Alguma coisa que tá me mordendo ali e falando, é aqui, é aqui o puzzle. E eu... Sabe que dá essa escalosada, né? Ainda mais jogo misterioso assim. Aqui já é destrancado. A sala de save. Pô, mas essa sala não tem outra coisa além de... Apenas um save, não? A beautiful crystal ball. Probably belongs to be guests. Nada feito. Tentar achar agora aquela... Aquela saleta. Pera lá, tridente. Mesmo assim, vamos ver pra cá primeiro o que tem. Depois a gente vai nela. Nada. Vamos nela agora. Só tem que ser aí, cara. Não tem outra alternativa. Tem que ser aqui o negócio. Slocked. E este é o vídeo. Ah, não usou. Droga. Old books. Dá pra empuxar isso, não, cara? Deve ter algum... Algum botão aqui que ela puxa as coisas. E aqui, ela acende a lanterna, cara. Caraca, descobri isso agora, mano. Impressionante. Será que não é por isso, não? Que ela tá evitando de fazer algumas coisas? Duvido não, cara. Pô, isso daqui era pra ela derrubar, cara. Como assim, ela não derruba isso, né? Lá. É, aqui não há nada pra se fazer então, cara. Isso não usa. Deixa eu ver se dá pra combinar isso daqui, cara. Ah. Tava dando mole. Não precisa nem ter deixado o isqueiro pra trás lá, tá vendo? Então aqui não há mais nada a se fazer. Aqui não há mais nada. Parece ser ali embaixo, cara. Deixa eu ver se eu posso ainda puxar essa estátua. Empurrar alguma coisa. A gente vai ter que sair mesmo. É, rapaz. Esse... Esse segundo episódio da nossa saga aí tá embaraçado, mano. Tá embaraçoso. Tá misterioso. Tá ruim do bolso sair. Bom. Tô achando que eu vou ter que descer o andar. Cara, eu queria ir pro início do jogo, mano. Lá... Eu acredito que tem algo a ser feito lá. Cara, voltei pra cá, mano. Que saco. Que não é. Esquece essa porta, Wallace. Esquece. Ela também. Eu tenho que marcar, cara. Ainda não tô familiarizado com os caminhos desse jogo, não. Ó. Ali embaixo ela deveria pular, cara. Pra sair ali embaixo. Podia... Devia pular daqui de cima, cara. Caraca, som de cães, cara. E tem cães mesmo lá embaixo. Olha lá. Olha lá. Não tá com cara de... Com cara de que tá procurando dono, não, cara. Sinistro. A gente parece que é nessa estátua a treta, cara. O que que eu fiz? Combinete. Pra que que eu fiz isso? Caraca, aquilo ali é pra mim combinar as ataduras. Eu tava chamando de esparadrato. Meu isqueiro de volta. Gostei. Vou ver essa televisão. Vê o que que acontece, cara. Embaça tudo. O boneco fica pixelado. Até que é legal, ó. É um efeito maneiro. Vou botar assim, preto e brown. Ó, aí já abre outra... Aí, cara. Olha aí, mano. Eu tenho que mexer ali pra poder... Fazer as coisas mudarem de... De tom, cara. Aí aparece item novo na tela, hein. Mais uma chave. Ah, ou de key também. Combine. Combine. Acontece nada. Aí aqui volta o normal, né? Se eu botar pixelado. Agora vamos procurar por itens agora. Tem que tentar tudo, cara. Apretei branco de novo. Agora vamos na estátua. Nada acontece. Caracoles. Eu tô com duas old keys já. Vou deixar você aí. Sinto muito. Eu vou ter que te deixar. Por quê? Eu vou precisar do isqueiro, cara. Cadê meu isqueiro? Ah, tá comigo. Não, você fica. Você fica também. Não são itens-chave pelo que eu tô vendo. Como assim? O jogo ficou preto e branco aqui também? Será que isso faz parte pra destravar? Vamos ver. Só de teste. Vamos ver se acontece alguma coisa nova. Não, não acontece nada novo. Só pra mudar a estética do jogo mesmo. Vamos devolver as cores do meu jogo, então. Sei lá, cara. Ainda tô com isso na cabeça ainda. Essa história aí de botar o jogo em preto e branco ali naquela televisão ali. Cara, não usa? Cara, não usa? Examine. O worm small key. Examine. O worm small key também. Essa boneca também tinha que pular lá fora. Ela tá olhando pro alto de respawn. Tem hora que ela olha pro alto. Olha lá. Muito estranho, cara. Muito estranho. E tem uma brecha aqui pra ela soltar ali embaixo. Pra cá não tem caminho. Muito estranho. Continuar aqui nesse segundo andar. Vou nem descer, cara. Pra ver se isso tem a ver. Tô com a... Ah, isso aí. Tô com a faca. Quer ver que isso é o banheiro? Não é o banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, muito estranho, cara. Às vezes dá a impressão que essas chaves, essas old keys, são pra ser usadas aqui, cara. Caraca! Não empurra isso não, gente. Não empurra. Acho que droga, né? Ah, o emblema ali é totalmente diferente. Cara, a única solução que eu tô vendo, por mais é louca que seja, tá parecendo que é eu ir naquela sala lá onde tá a televisão e deixar a imagem ou pixelada ou preto e branco. É a única... É a única alternativa que eu tô vendo aí, cara. Porque ela não tem um... Não tem um botão aqui que corre nem nada. Ou que pega as coisas. Não tem nenhum botão que faça esse tipo de ação. Só tem a facada mesmo, mas não é a facada. Eu jurava que essa boneca jogava, cara. Isso lá embaixo. Só se é porque a escada tá atrapalhando ali embaixo, né? Mas como eu vou tirar aquela escada dali? Sinistro. Né, um dos dois. Eu acho que tem um aqui embaixo também, mas um desse. Não, vamos descer a escada. É, cara. Tem que ser teimoso. Quando o jogo é assim, de survival com puzzle. E todo inglês, tem que ser brasileiro legítimo. Não desistir nunca. Não é querer ser patriota não, mas tem que ser brasileiro. Não desistir de jeito nenhum. Acreditar até o final. Symbol of Sol. Cara, ela tinha que voltar nessa sala aqui, cara. Ó, nessa porta, aliás. E... E... E aquela janela que o zombie quebrou? Ela não pula também, cara? Caraca, essa mulher também. Ela é meio devagar também, cara. Só se for pra incendiar algum desses livros, sei lá. Muito estranho. Aqui tem que ter alguma coisa, então, que eu possa abrir. Faz alguma coisa, cara. Aqui não tem nenhum símbolo, né? Nada que... Indique que seja pra abrir. Ritual Knife. Here? Cara, aqui parece até tipo um museu. É igual eu falei. Lembra até o... A casa da Lara Croft, cara. Museu da Lara... Museu, né? Ou mansão da Lara Croft. O relógio não está funcionando. Foi o que eu falo ali. Não... Não tem como usar um item. Caracoles. Cara, tinha que ser isso daqui, mano. Tinha que ser aquilo ali. Tirar essa escada pra poder a estátua cair lá de cima. Não é possível. Eu não tô vendo outra alternativa. Ó, essa estátua aqui também tá muito estranha, cara. Tem um item ali em cima. Olha lá, ela está olhando pra cima. Por que ela está olhando pra cima? A Portrait of the Old Man. O retrato de um homem, velho. Provavelmente ganho... Essa mansão? Não adianta. Não tem como usar algum item ali, pô. Deixe, o que eu tenho divided... Se inscreva. Os primeiros. Os primeiros. Os primeiros. Se inscreva em... Se inscreva em... Se inscreva em... cara que enigma hein é aqui nada feito não é por aqui eu queria fazer pelo menos mais um puzzle aí nesse episódio aqui que nós estamos jogando terminar pelo menos com um dever cumprido umzinho aqui é o símbolo de parece o símbolo de sexo feminino banheiro quer ver ou save esse banheiro também cara tá de mar mano como é que não tem nada pra se fazer aqui cara nada feito caraca é esse jogo aqui mano agora ele tá mais pra saliente rio do que residente rio agora em matéria de quebra-cabeça mano vou mais pra saliente rio agora mais insano tempo que eu não jogava um jogo assim aí quando a gente mete a mão num jogo assim fica perdidinha e tanto a gente ficar jogando esses jogos de nova geração aí que só anda e dá tiro ou então que a gente só assiste o jogo assiste e espera a hora de de tomar uma decisão e aperta um botão aí quando eu pego um jogo desse assim passa mal meu aqui aqui parece que ela pode mexer ali ali queiro ali não vai usar aí tá pedindo chave ali que era small gold queiro tá pedindo chave ali não quebra pensei também de ser a estátua lá em cima a estátua cair ali e resolver o negócio mas também não é isso livros aqui não usa chave cara eu só precisava voltar aqui tem uns de Dorn e Mour de Lox e Jam ali não dá pra voltar mais tá difícil já tentei abrir isso daí com essas small key que eu peguei e nada feito nada desenrolado Mercury Mercury e aí 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 o cara tinha que ser alguma coisa que eu já passei que eu já passei em frente e não reparei cara tem que ser isso e senão vai ficar complicado e aí 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 e que será que acontece e aí e aí e aí e aí e aí e aí o preto branco agora vamos ver se a mensagem muda né a estrangea estátua holding a blue books um sterf e bom as interações com a estátua muda né quando quando muda a tonalidade da cor e agora já vai falar outra frase ali o status red in smith sim aí tá vendo muda cara o cara eu tô achando o que é para deixar isso assim ou em preto e branco e vamos deixar assim para ver e não é a mesma coisa a nossa daqui pode ficar e isso daqui eu vou levar mano que ainda tô intrigado com isso e não não é isso e a lareira não é tá difícil cara tá muito difícil Tchau, tchau. Será que é o banheiro, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.